Ora, estando na Associação Cultura Agrela, com o Dr. Joaquim Couto, terminou agora aqui uma palestra cujo moto é se quer chegar novo a velho. A que é que consiste este se quer chegar novo a velho? No fundo trata-se de uma sessão cívica, essencialmente relacionada com a alimentação, porque a alimentação é um fator determinante da nossa saúde, e no fundo esse slogan, se quer chegar novo a velho, começa agora, é essencialmente para a população com menos de 45, 50 anos. Para a população com mais de 50 anos, o slogan já não é tão apelativo, na medida em que há um conjunto de doenças instaladas que o mais que se pode fazer é parar e estancar, digamos assim, a sua evolução. Difícil será regredir, digamos assim, ou curar definitivamente a doença, embora algumas se possam curar definitivamente. É uma ação, essencialmente, no sentido de aconselhar as pessoas a utilizar os alimentos mais corretos, os óleos, se deve ser frito, se deve ser cozido, se deve ser grilhado, a alimentação que deve ser hominívora, portanto, com vegetais e com proteínas, sobretudo proteínas de peixe e algumas proteínas animais, mas trata-se de uma ação que eu penso que vai decorrer com alguma frequência, não sei agora, depende da associação, mas que é muito útil, sobretudo para melhorar a saúde das pessoas. Se calhar fazemos aqui um balanço positivo desta ação, tendo em conta que as pessoas estavam a pedir para repetir. Pois, esta é uma primeira sessão e foi debitada muita informação e, obviamente, muita informação acaba por dispersar-se um pouco, digamos assim, do assunto, mas todos os temas aqui tratados podem depois ser tratados especificamente. Vamos ver se a associação quer, e aparentemente quer, continuar com algumas sessões, mas mais específicas, mais dirigidas, para problemas concretos e para soluções concretas das pessoas, em termos alimentares, sempre com o mesmo objetivo, com o objetivo de melhorar a saúde. É verdade que todos nós, se calhar, temos consciência do que faz bem e do que faz mal, no entanto não conseguimos deixar de comer aquilo que faz mal. Como é que poderíamos mudar aqui a mente da sociedade? Bem, a verdade é essa, está mais que demonstrado e as pessoas, em geral, sabem o que faz bem e o que faz mal à saúde, quer em termos do que comemos, do que bebemos, do que respiramos, dos ambientes das casas, do ambiente de trabalho e do ambiente do espaço público. Sabemos genericamente o que faz bem e o que faz mal. Talvez falte aqui a consciencialização cívica a nível nacional, ao nível das escolas, ao nível do movimento associativo e até ao nível do governo, para considerar que, para manter uma população sadia e ter uma longevidade longa com saúde, então tem que se começar muito mais cedo, logo a partir do nascimento, mas tem de ser um objetivo nacional e, digamos assim, um pacto nacional para a saúde, promover a saúde geralmente e globalmente para a população portuguesa. Mas o que temos atualmente, não é isso, o que temos atualmente é, quase diria que o que o sistema diz à população em geral é mais ou menos isto, comam e bebam à vossa vontade, façam os maiores distúrbios, porque depois nós temos aqui uns hospitais e uns medicamentos para os curar. Ora, isto não é solução, como se tem visto nos últimos anos e muito mais com propriedade nas últimas semanas. Tentam também implementar esta alimentação saudável nas escolas, mas se calhar, tendo em conta que vemos os restaurantes fácil de fundo na hora do almoço de jovens, cheios de pessoas, estudantes, se calhar, não sei se também passa, se calhar, por realmente educar os pais e não os filhos. Sim, passa a promover a saúde através da alimentação a nível do país, implica um programa de uma geração, provavelmente no mínimo, e implica uma prioridade por parte de qualquer governo e, digamos, um conjunto vasto de ações que levem a esse objetivo. O que se tem feito em Portugal, e este aqui é um exemplo, são atuações casuísticas, mas que, a verdade, os governos sabem como resolver o problema. Não o têm resolvido por outra razão qualquer, mas esta situação está mais que estudada e é muito simples. como promover a saúde de uma população de um país, evitando um conjunto de doenças, chamadas doenças crónicas, que matam milhares e milhares de pessoas em todos os anos. Obrigada. Ora, temos connosco agora também a Manuela, aqui da Cultura Agrela. Foi aqui uma sessão, podemos dizer, de sucesso, tendo em conta que as pessoas até pedem para repetir mais este tipo de ações. Sim, olá, boa tarde. Sim, correu muito bem, estamos muito satisfeitos. A Cultura Agrela está a agradecer imenso ao Dr. Joaquim Couto o facto de se disponibilizarem vir cá. Foi muito construtivo, foi muito bom mesmo. E sim, as pessoas estão a pedir para repetirmos e nós vamos dar continuidade a esta palestra. Mediante a agenda do Dr., vamos ver qual será a próxima e estamos muito felizes porque realmente correu muito bem. Este tipo de ações ajudam também a divulgar aqui um bocadinho do que é a vossa associação. Sim, e também o intuito, não vou ser impostora de estar a esconder essa alegria, é realmente também divulgar o Cultura Agrela, porque é uma das coisas que eu me mentalizei, que é para continuar e, independentemente de tudo e de todos, nós vamos continuar a divulgar a cultura da freguesia e muitas coisas mais vão surgir no seu tempo, tudo no seu devido tempo, mas muita coisa, muitas surpresas nos aguardam agora este novo ano e vamos trabalhar para isso. Muito obrigada. Muito obrigada, nós é que agradecemos. Obrigada.